Saudações pessoal, eu sou o Gustavo e bem-vindos a mais um Hashtag Corre, o seu vídeo de cupons da GearBest Toda semana, toda quarta-feira nós vamos estar aqui, vai ser toda quarta-feira, vídeo de desconto aqui na descrição, tá legal? Os links aí, para quem quiser comprar, nós temos OG, para fazer as contas aqui, são 7 smartphones Dois OnePlus 5T, um preto de 6,64 e o vermelho de 8,128 GB O Redmi 5 Plus, de 3 e 32, 3 GB de RAM e 32 GB de espaço interno Tem o Moto M também de 4 GB de RAM e 32 GB de espaço interno O Redmi Note 5A, também de 3 GB de RAM e 32 GB de espaço interno E o Mi A1 dourado, 4 GB de RAM e 64 GB de espaço interno E também, para finalizar, o Mi A1 vermelho, edição especial O 5T vermelho e o Mi A1 vermelho, edição especial O Mi A1 vermelho, 4 GB de RAM e 64 GB de espaço interno Os valores dos produtos, está na descrição, ao lado de cada um deles Com o link e o cupom para você comprar Então, se você se interessar, só clicar no link aqui Vai lá, você coloca no carrinho, coloca o cupom Todos eles eu testei, agora 2 horas da tarde Todos os cupons foram testados Então, é só chegar lá e comprar São bons aparelhos, estão em bons preços Eu já vi ali os cupons que estão dando desconto menor Mas esses daqui estão dando bons descontos Então, eu selecionei esses daqui para vocês É um videozinho curtíssimo, bem rapidinho Eu mudei esse jeito do corre para não ter explicação Para não ser muito rápido Quer dizer, para não ser muito devagar Muito longo o vídeo Então, esses são os smartphones que eu selecionei Eu não encontrei headphone, não encontrei smartwatch Mas para a próxima eu prometo tentar encontrar alguma coisa para vocês Nos vemos no próximo Hashtag Corre Tchau!